Música Olá, boa tarde. A sexta-feira chegou dia 26 de janeiro de 2018. Confira os destaques do Câmara Notícia. O vereador Permínio Monteiro protocola projeto de lei que obriga as unidades de saúde a informarem os nomes de todos os profissionais que trabalham nas unidades. Na série especial sobre a febre amarela, hoje conheça o grupo de pessoas em que a imunização é contraindicada. No quadro É o Bicho, conheça o trabalho do zoológico de Campinas na recuperação de animais silvestres. E no esporte, Ponte Preta perde mais uma e hoje é dia de Guarani. Tem Guarani na série A2, jogo de basquete na cidade, corrida, mas a parte esportiva é daqui a pouco. Primeiro vamos com o vereador Permínio Monteiro, que protocolou um projeto de lei que obriga as unidades de saúde a informarem as equipes que estão trabalhando no local. O objetivo é garantir mais transparência ao usuário. O projeto de lei protocolado pelo vereador Permínio Monteiro na Câmara Municipal, obriga as unidades de saúde a colocar placas de forma visível com o nome da equipe, especialidades e período em que estão trabalhando naquele local. O objetivo é tornar público o nome dos funcionários para ajudar na fiscalização. É deixar a população ciente de quem realmente está trabalhando na unidade de saúde, seja lá ela centro de saúde, unidade básica de saúde, UPA ou hospitais públicos municipais. É uma forma da população estar ali, fiscalizando e vendo se realmente os médicos estão trabalhando, estão cumprindo a sua carga horária, se os enfermeiros estão realmente trabalhando, se está de plantão naquele dia, se é o dia do seu trabalho ou se é a sua folga. A ideia surgiu após o vereador receber reclamações da população de que não sabia quem estava trabalhando nas unidades de saúde. De acordo com o autor, este é um direito do usuário para poder fiscalizar. Você vê o dia a dia dos usuários no posto de saúde, é sofrido ali, está esperando na fila, ninguém dá uma satisfação, está esperando, não sabe se o médico vai atender ou não, que hora que vai atender. Então o sofrimento é muito grande. Então isso daí é uma forma de você estar divulgando e o próprio usuário dentro da unidade de saúde está fiscalizando. A matéria deve ser lida na primeira reunião ordinária e depois encaminhada para as comissões permanentes. Se sancionada, a unidade gestora deverá apresentar as penalidades administrativas para quem não cumprir a lei. A medida deve dar mais transparência para quem usa o sistema público de saúde. É uma forma da população estar ajudando o poder legislativo, que é a nossa função, fiscalizar o executivo. E a população tem todo o direito, como cidadão, onde consta na Constituição, e também está denunciando através de 156 e ouvidoria da Prefeitura para que esteja sendo feita as demais situações administrativas e fiscalizando todo esse pessoal das unidades de saúde. Atenção você que mora nos bairros Parque São Martinho, Jardim Nova Europa e Jardim Trevo. A Sanasa vai fazer uma obra na rede de água nestes bairros. E por este motivo, no domingo, dia 28, das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde, o fornecimento de água vai ser interrompido. A Sanasa pede para os moradores fazerem a reserva antecipada para não ficarem sem água. Parque São Martinho, Jardim Nova Europa e Jardim do Trevo, está certo? Diante de um surto de febre amarela, toda a população deveria receber a vacina. Mas a imunização é contraindicada a alguns grupos. Veja a terceira reportagem da série especial sobre o vírus com a Ana Brasil. Feita com uma aversão atenuada do vírus vivo, a vacina da febre amarela é praticamente incapaz de causar estragos. Ela traz o material necessário para que as defesas do corpo humano construam anticorpos contra a doença. Sendo assim, de acordo com a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, o risco de reações adversas é raro. Uma morte a cada 450 mil doses aplicadas. No entanto, essa probabilidade pode aumentar se a imunidade estiver bastante abalada por uma enfermidade ou pela ingestão de alguns medicamentos. Pessoas com alergia grave à proteína do ovo, algumas pessoas que têm imunossupressão ou por doenças imunossupressoras que baixam a imunidade ou por medicamentos imunossupressores. Sempre na dúvida, procurar um médico e perguntar. Há uma restrição para idosos com algumas comorbidades que também devem perguntar ao seu médico, voltando ao custo-benefício de tomar a vacina. Portadores de HIV também devem ficar atentos. Nem todos podem se imunizar contra a febre amarela. Se a pessoa estiver controlada e não estiver em imunossupressão, sim, tem um corte lá de alguns exames que são feitos que permitem, outros que não permitem. Então, para o HIV positivo, perguntar para o seu médico se sim ou se não. Depende muito da fase da doença, se está controlado ou não. Outro grupo que não deve receber a vacina contra a doença é o dos bebês. Para eles, a imunização só é indicada a partir dos nove meses de idade. O alerta vai para os doadores de sangue. Depois de tomar a vacina contra a febre amarela, eles têm de esperar 30 dias para doar. É uma vacina de vírus vivo e pode ser que haja alguma interferência no sangue que vai ser doado. Então, por segurança, espera-se 30 dias. A sexta-feira chegou, então, hora de conferirmos a previsão do tempo para o fim de semana. Amanhã e domingo, o panorama vai ser um só. Dia ensolarado, mas com muitas nuvens e a chuva, como sempre, aparece à tarde. Tanto no sábado como no domingo. As temperaturas não sobem muito. No sábado, mínima de 21 graus e máxima de 29. E no domingo, mínima de 20 graus e a máxima não passa dos 27 graus. O Centro Público de Apoio ao Trabalhador de Campinas está com 73 vagas disponíveis. Confira todas agora. Há vagas para ajudante de reparador, telecomunicações, auxiliar de garçom, barman, bartender, bordador à máquina, chefe de cozinha, costureira de máquina reta, galoneira e duas agulhas, costureira de máquinas industriais, cozinheiro geral, comim, garçom, operador CNC, operador de caixa para restaurante, operador de motosserra, passador de roupas com experiência em lavanderia, peixeiro, subgerente de restaurante, tratorista operador de roçadeira. As vagas para pessoas com deficiência são atendente de lanchonete, auxiliar de apoio de logística, operador de máquina misturadeira, técnico em atendimento e vendas. Para concorrer a uma das vagas, é necessário o comparecimento do candidato em uma das unidades do CEPAT para análise de perfil e cadastro com a seguinte documentação, RG, CPF, carteira de trabalho e número do PIS. A unidade Centro fica na Avenida Campos Salles, 427, no centro, das 8 da manhã às 6 da tarde. A unidade Ouro Verde está localizada na rua Armando Frederico Renganesque, número 197 Jardim Cristina, e o funcionamento das 8 da manhã às 4 horas da tarde. Já a unidade Campo Grande fica na rua Manuel Machado Pereira, 902, em frente à Praça da Concórdia. O atendimento é das 8 horas da manhã às 4 horas da tarde. O carnaval está quase aí. Você sabe como se alimentar antes, durante e depois da folia? Confira agora no quadro Saúde e Bem-Estar. É preciso muito preparo e saúde para enfrentar uma maratona que é participar de um festival de música com várias bandas, uma rave ou até mesmo o carnaval, que para algumas pessoas dura mais do que os 4 dias de folia. Nós conversamos com a nutricionista Ana Seregate, que deu ótimas dicas e até uma receita para curar a ressaca. A gente tem que se preparar, se alimentando direitinho antes do evento. São eventos que duram dias, horas, então é importante a pessoa comer antes de sair para brincar. Comer o quê? Comer refeições que sejam nutritivas. Não vale comer salgadinho, não vale comer porcaria. É bom comer frutas, é bom comer um pratão de arroz com feijão mesmo, é bom comer salada, legumes e ir brincar. Não pode esquecer de levar água. Se não conseguir levar, porque muita gente não sai para dançar de mochilinha nas costas, poderia ser uma opção, mas procurar um lugar que tenha ou suco ou água que possa se hidratar, que essa é a parte mais importante, com esse calorão que a gente tem durante as festas de carnaval. Tem uma outra questão, né? Época de carnaval, existem muitas campanhas em relação à prevenção nas questões sexuais. Então as pessoas se previnem, porque existem campanhas em relação a isso. Mas não tem campanha formal para se preparar para ter uma boa nutrição, ou para ter uma saúde, ou manter a saúde. Não acabar aqueles 4 dias de carnaval e chegar assim no final, né? Detonado, feliz de ter brincado, mas com a saúde meio avariada. Então se preparar sim. Dançar com as mãos livres, o corpo livre, às vezes uma bolsinha daquelas de costas, onde você possa colocar uma garrafa d'água, botar uma fruta, uma banana que é fácil de carregar, botar um potinho com aquelas frutas secas, ameixa, damasco, uva passa, que são coisas docinhas e são coisas que têm carboidrato. Se quiser, bota umas castanhas, mas não vale levar só o potinho de castanha, porque a castanha não tem carboidrato e não dá aquela energia básica que a gente precisa. Então assim, uma mochilinha com água e umas frutas secas ou frescas, a gente vai feliz. Quais alimentos devem ser evitados antes de sair para esses eventos? Antes de ir, é bom não comer muita fritura, não abusar muito de carne, de laticínios, que são alimentos pesados, eles demoram muito para fazer digestão. Então coisas mais leves são mais interessantes. Álcool é uma época onde as pessoas bebem bastante, mas é bom não abusar. Então trocar, ir alternando, alguma bebida alcoólica com um pouco mais de água mesmo, e água, água. Sem esquecer os sapatos confortáveis para não machucar os pés, né? Mas e o estômago? Dá para preparar o estômago antes de consumir bebidas alcoólicas? O estômago tadinho nunca se prepara para o álcool, né? Mas é sempre comer uma refeição com algum bom carboidrato. Então comer arroz, comer um pão integral, comer uma fruta com aveia, comer alimentos assim que dêem energia para o nosso corpo e não abusar muito do álcool. O álcool sempre vai machucar o estômago. Quem é mais sensível ainda vai sentir mais. Quem é menos sensível acaba não sentindo tanto. Mas forrar o estômago com alimentos bons é imprescindível. E se mesmo com esses cuidados todos a pessoa ficar com ressaca, o que fazer? Ressaca pede no dia seguinte ou nos dias que se seguem uma hidratação bastante interessante. Então muita água. Se a pessoa conseguir comer frutas mesmo, frutas que tem suco, que tem caldo, mesmo suco de frutas, refeições leves. E às vezes quando o estômago fica um pouquinho mais sensível, às vezes tomar um pouquinho de água com uma pitada de bicarbonato pode ajudar o estômago nessas horas. Quem tem o estômago bem machucado, já experimentou essa receita, sabe que resolve. Mas uma água com bicarbonato, assim, depois... Pouquinho, hein? Não pode ser muito. É de grande ajuda. O Saúde e Bem-Estar fica por aqui. Ótima maratona, hein? Até o próximo. Tchau! Você sabia que o zoológico de Campinas recupera animais silvestres que sofreram maus tratos ou que foram resgatados com lesões? No quadro É o Bicho de hoje, você vai acompanhar esse trabalho. E aí, pessoal? É o Bicho, tá na área! Todo mundo conhece aqui o Bosque do Jequitibás e sabe que funciona aqui dentro o Zoológico Municipal de Campinas, que pouca gente conhece. É o trabalho desenvolvido pelo setor de veterinária, que cuida não apenas dos animais aqui do bosque, mas também dos animais resgatados em Campinas e região. Nós viemos conhecer o trabalho deles. Confere aí! O Bosque dos Jequitibás é um fragmento da Mata Atlântica, bem no coração de Campinas. E o Zoológico Municipal, instalado no bosque, está sempre pronto para receber a visita das pessoas, curiosas para observar os animais em exposição. Mas é aqui, no setor de veterinária, que a equipe desenvolve uma outra missão. Essa outra missão, vamos chamar assim, que não é uma missão estabelecida pela lei, mas acaba sendo uma missão abraçada pelos zoológicos, que é o de recuperar animais resgatados por algum tipo de situação. Atropelamentos, maus tratos, apreensão por guarda irregular. Nós temos aqui papagaios que foram apreendidos por tráfico. Além disso, o zoológico recebe animais encontrados doentes ou machucados e que precisam de uma atenção maior. É o caso do Socorro, que chegou aqui, um animal que estava caído, foi encontrado caído e foi resgatado e entregue para nós. Esse animal está sendo tratado e se recuperado de uma maneira adequada, ele poderá ser liberado para a natureza. A rotina é quase sempre a mesma. A equipe coloca o animal numa caixa, para ele ficar calmo no transporte. Depois, confere o peso e as medidas. A ave, então, passa por observação, com direito a apalpadas do médico veterinário. Para depois receber a medicação e a alimentação, caso seja necessário, até ele se recuperar. Muitos animais que nós recebemos, animais variados, gambás, ouriços, urubus, e vários outros animais que nós recebemos aqui, maritacas, papagaios, se nós conseguimos recuperar, estão aptos à soltura. Essa soltura é feita no trabalho com a Polícia Militar Ambiental. Mas nem sempre é possível devolver o bicho à natureza. Casos como o do sagui, que ficou paraplégico após ser eletrocutado numa rede de alta tensão, ou do tucano, que tem deficiência nas patas, são irreversíveis. Mas, como esses animais são saudáveis, permanecem sob os cuidados da equipe, sempre de coração aberto e disposta a ajudar. É um prêmio. Não tem valor. Quando você pega um animal ruim, ele vem assim, caidinho, e você consegue fazer com que ele se levante, nossa, para nós não tem valor nenhum. Não tem como pagar isso. Olha, se tem algo que merece ser exaltado, é a dedicação desses profissionais. Parabéns a toda a equipe do zoológico aqui do Bosque dos Jequitibás. O El Bicho fica por aqui. Se você tiver dúvidas ou sugestões, entre em contato conosco pelo nosso WhatsApp. É o 998-1102-60. Até o próximo programa. Tchau! O estádio Moisés Lucarelli tem sido um inimigo para a Ponte Preta em 2018. Ontem, segunda partida em casa e segunda derrota agora para o Santos. A Ponte Preta parecia que daria a primeira vitória ao torcedor no estádio. Logo aos oito minutos, em jogada rápida do atacante Felipe Cardoso, ele cruzou. Léo Arthur, em duas tentativas, achou o cantinho de Vanderlei. Um a zero, Ponte. Na etapa final, o técnico Jair Ventura colocou em campo Eduardo Sacha e Rodrigo. E deu certo. Aos 29 minutos, Copete cruzou. E Sacha, de cabeça, deixou tudo igual. Um a um. E com requintes de crueldade, aos 46 minutos, nos acréscimos. Rodrigo, apenas 17 anos, bateu rente à trave e o goleiro Ivan não alcançou. Fim de papo. Ponte Preta 1, Santos 2. Macaca que começou o ano bem, vencendo o Corinthians fora de casa, mas depois perdeu para o Linense e o Santos no Moisés Lucarelli caiu para a segunda colocação do Grupo B. Próximo jogo, neste domingo, 5 horas da tarde, contra o São Bento, lá em Sorocaba. E hoje tem campeonato paulista da Série A2. O Guarani recebe no Brinco de Ouro o Água Santo, a equipe de Diadema, às 7 horas da noite. O Bugri tem até agora uma vitória e duas derrotas. Precisa vencer com urgência, porque a competição é curta, hein? Faltam apenas 11 rodadas e se classificam quatro equipes apenas. Então, abre o olho, Bugri. Neste domingo, tem a quarta rodada da Liga de Basquete Feminino. O Vera Cruz enfrenta o Santo André no Ginásio Paineiras, da Ponte Preta, às 5 horas da tarde. Entrada gratuita, então o convite pode ser retirado na bilheteria do ginásio. Três jogos, três vitórias, joga muito a equipe campineira. Vale a pena conferir. A gente lembra aqui também das duas corridas que vão acontecer neste domingo na cidade. Às 8 horas da manhã, na loja Decathlon, tem o Corre Campinas, percurso de 5 quilômetros. E um pouco mais cedo, às 7 horas da manhã, o Enduro Pedestre Ecológico, lá no Parque Monsenhor Emílio José Salim. Está aberta, então, a temporada das caminhadas e corridas na cidade. E antes de encerrar, os ex-integrantes do quartel Quinto GK90 vão fazer neste sábado, meio-dia, no Círculo Militar, um encontro para as comemorações civil-militares do Jubileu de Ouro da turma de 1968. No dia 6 de abril, vai acontecer uma solenidade seguida de um almoço para homenagear os integrantes desta turma de 1968. Então, se você participou ou conhece alguém desta turma, neste sábado, meio-dia, vai acontecer uma reunião. Esta edição fica por aqui. Tenham um ótimo fim de semana. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto